Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Márcio Beltrão e bem-vindos ao Beltrão Box. Estou muito feliz, muito empolgado, porque finalmente chegou o grande dia. Está tarde da noite, mas eu não poderia deixar de gravar esse vídeo para vocês, porque a Juliette confirmou oficialmente hoje a sua primeira turnê, a qual se chama Caminho. Eu adorei o nome, achei o máximo, e nesse vídeo vamos dar todas as informações que a Ju apresentou sobre os primeiros shows. Deixe um modo, deixe um like nesse vídeo, se você não for inscrito no canal, se inscreva nele e ative o sininho. E bem-vindos a mais um vídeo do Beltrão Box. E a Juliette anunciou oficialmente hoje o nome da sua primeira turnê, a qual se chama Caminho. Entretanto, ela já havia dado alguns spoilers em um story no Instagram sobre o nome do show. Vamos recordar. Vários caminhos. Vários, vários, vários. E na tela agora está aparecendo a arte oficial da turnê pessoal, a qual possui uma estética em tons de roxo e rosa. Na postagem oficial sobre a turnê em suas redes sociais, Juliette colocou a seguinte legenda. Meu caminho é marcado pelo improvável, enriquecido por cada encontro. A música me salva, me transporta, me liberta. E agora vai ganhar um novo significado, o de celebração desse nosso elo. Nada pode traduzir a ansiedade por esse momento. O primeiro show será no dia 26 de março, no Rio de Janeiro. O segundo show será no dia 2 de abril, em João Pessoa, na Paraíba. Por sua vez, o terceiro show será no dia 30 de abril, em Vitória, no Espírito Santo. O quarto show será no dia 6 de maio, em São Paulo. Por fim, o show seguinte será em Recife, com data ainda a confirmar. A Juliette também falou na live de lançamento da turnê que pretende fazer shows em todas as capitais do Brasil. Ela está apenas aguardando as casas de shows liberarem agendamento. E a legislação de cada cidade permitir a realização da turnê. É importante destacar que os valores dos ingressos dependerão de cada casa de show que a turnê irá passar. Aliás, falando em ingressos, eles poderão ser comprados no site E a Ju também confirmou que haverá troca de figurinos durante o show. E que as seis músicas do EP, mais sobre a minha canção favorita dela, O Natito, Trajetória e a Belíssima Deus Me Proteja, farão parte do repertório do show. Vamos ver agora alguns vídeos dos ensaios para a turnê. Confiram aí! Tchau! 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 Música Música E estão aí as informações que nós temos até agora sobre a turnê Caminho. Aliás, eu garanto para vocês, irei no primeiro show no Rio de Janeiro e vou tentar gravar o show todo. Deixe o modo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo aqui no Beltrão Box e também deixe um like nesse vídeo. Muito obrigado a você que chegou até aqui, estou suado, muito empolgado, radiante, mas eu precisava gravar esse vídeo para vocês para falar as novidades da turnê Caminho. E nos vemos nela, hein pessoal? Beijão, tchau, tchau, até o próximo vídeo. Música 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 Música